Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Nubank Mastercard Black Ultravioleta, o cartão alta renda do Nubank com novidades. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Como vocês sabem, o Nubank Ultravioleta é o cartão Mastercard Black do Nubank, voltado para um público específico do banco. O Nubank não emite mais esses cartões para muitos clientes, como foi no lançamento, aquela euforia toda para o lançamento e no lançamento teria aí uma quantidade imensa de clientes aprovados. Há muito tempo que nós não temos um caso de clientes aprovados no canal do Black do Nubank Ultravioleta. No entanto, nós vimos aí a Cristina Junqueira, num podcast de um influenciador digital, comentando que eles estariam passando o Ultravioleta por novas mudanças, que este cartão estaria passando por novas mudanças e que eles estariam emitindo logo, logo para mais clientes este cartão devido à nova fase do Ultravioleta. E aí o que nós recebemos aqui foi essa informação. Veja, no nosso blog, altarendablog.com.br, temos a seguinte informação. Nubank facilita a isenção de anuidade no cartão Ultravioleta. Veja como. O Nubank anunciou aos clientes, nesta sexta-feira, dia 7 de outubro, irá reduzir a meta de investimentos para quem pretende obter a isenção de anuidade no cartão Ultravioleta, que oferece 1% cashback, dinheiro de volta, e benefícios como o seguro de viagem. Quando você fala benefícios do cartão, nós estamos falando pela bandeira. Então, no caso, a bandeira Mastercard Black tem vários benefícios. E aí, pelo Nubank ser um cartão Mastercard Black, com o nome de Ultravioleta, ele tem os benefícios do Mastercard Black. Então, não necessariamente é o Nubank que está dando para você, como cliente, os benefícios do Mastercard Black, e sim o próprio cartão, no caso, a Mastercard Black. Agora é preciso ter 50 mil investidos no Nubank ou na corretora Nu Invest. Anteriormente, o valor para ter a gratuidade no cartão Ultravioleta era 150 mil. Então, o que acontece a partir de agora? Os clientes do Nubank que adquirirem este cartão, o Mastercard Black Ultravioleta, feito de metal, ele é o primeiro cartão de metal no Brasil pela bandeira Mastercard. Quem trouxe o primeiro Mastercard Black de metal no Brasil foi o Nubank. E trouxe com os benefícios próprios da bandeira. Só que este cartão, ele te traz 1% de cashback em todas as suas compras. Se o dinheiro do cashback ficar mantido na conta do Nubank, ele pode render aí 200% do CDI. Então, é um atrativo que traz para com os seus clientes deste Mastercard Black Ultravioleta. Para isentar a anuidade, era necessário 150 mil reais de investimentos para você não pagar a anuidade do cartão. Atualmente, 50 mil reais investidos, você isenta a anuidade do cartão do Nubank enquanto os investimentos estiverem na NuInvest ou no aplicativo do Nubank, na conta do Nubank. No entanto, você tem que pedir o cartão através da lista de espera ou por convite do próprio Nubank. Este benefício de reduzir o valor do investimento para manter a isenção na unidade, isso já é prática de outros bancos também. Como, por exemplo, eu vou dar alguns nomes para vocês de isenção por investimento. O Santander, por exemplo, isenta a anuidade do Black e do Infinity a partir de 30 mil reais. Isenta a anuidade do Black e do Infinity o Nubank. O Itaú, por exemplo, isenta o Black e do Infinity Personal IT, o Uniclass, a partir de 50 mil reais investidos no banco. O C6 Bank, banco digital que é concorrente do Nubank, a partir de 50 mil isenta a anuidade do Black Carbon. O Banco Inter, por exemplo, não tem esse programa de isenção de anuidade porque os cartões do Inter não têm anuidade. Então, neste caso, o Inter não entraria nessa meta de isenção de anuidade. Certo? E aí você isentaria esses cartões, como agora o Nubank, de 150 para 50 mil reais. Anuidade do Nubank é 12 parcelas de 49 reais. E você também pode isentar a anuidade dele por gastos mensais. Você gastando 5 mil reais por mês na fatura, você também pode isentar a anuidade desse cartão. Então, gastos mensais de 5 mil ou mais também isenta a anuidade do cartão Black do Nubank. Conforme eu estou mostrando para vocês, sempre que as compras mensais na função crédito do seu cartão ultravioleta atingirem ao menos 5 mil, a mensalidade será isenta. E a anuidade é 12 parcelas de 49 reais. E agora, recentemente, criamos o nosso blog. O nosso mais novo bebê. www.altarendablog.com.br No nosso blog, você encontra ali grandes matérias, várias informações importantíssimas diariamente para vocês. Falando de milhas, viagens, todos esses quadros que vocês estão vendo na tela do vídeo. Basta você se inscrever no nosso blog, www.altarendablog.com.br em nossa lista VIP. Você não paga nada e recebe as informações diariamente, em primeira mão. E tudo isso, de graça. Até mimos, como calendário, já postamos para vocês. Se inscreva lá, www.altarendablog.com.br Eu espero por vocês. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar daquele like, se você quiser também. Nós temos o clube do canal, o clubinho do nosso canal, Cartões de Crédito e Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações, no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros. Além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. O problema desse cartão aqui, é que ele não pontua, no caso, pontos para você poder converter, ganhar mais milhas. A conversão de cashback por milhas no Nubank não é tão vantajoso fazer isso devido ao que temos no mercado de melhor. Porque você pode converter os pontos quando você ganha do cartão e até dobrar os pontos do cartão um pouquinho mais, dependendo da promoção. E o Nubank não permite fazer isso. Então você tem essa desvantagem com esse cartão do Nubank para milhas. No caso, somente esmaios também. E aí o que acontece? Ele te obriga, praticamente, você a usar o cashback do cartão ou fazer essa conversão mas sem ganhar grandes vantagens na Smiles, tá? Então você teria esse problema com o Nubank aí na conversão. Bem, os benefícios que o cartão traz para você, além de cashback, 1% de cashback, poder usar nas carteiras digitais, usar os benefícios da bandeira, ele traz todos os benefícios do Mastercard Black, conforme eu vou mostrar para vocês na tela do vídeo. Veja. Salavip Lounge Key, todos os acessos do Lounge Key pelo cartão do Nubank são pagos. 32 dólares. Salavip Guarulhos, acesso ilimitado grátis para o titular do cartão. Como o Nubank não tem cartões adicionais, então, neste momento, se você estiver viajando por Guarulhos, Terminal 3, Salavip 1 e 2 Express, somente o portador do cartão Mastercard Black não paga a entrada. E você pode levar até 3 convidados pagando 130 reais, tá? Com esse cartão do Nubank também. Seguro de viagem, Global Service, seguro de automóveis, cancelamento de viagem, perda de bagagem, concierge, Priceless Cities, Travel Rewards, proteção de compra, seguro de garantia estendida original, roubo em caixa de eletrônicos, surpreenda a Mastercard. Estes são alguns dos benefícios que o Mastercard Black ultravioleta Nubank tem. O que falta para esse cartão? Nós temos aí a concorrência muito forte, no caso a XP, a Rico, que tem cartões aí semelhantes ao do Nubank, no caso a XP, tem o cartão Visa Infinity, com 2 ou 4 acessos ao Dragon Pass, 6 adicionais grátis. A Rico acabou de lançar agora o cartão Visa Infinity, também parecido aí com o Nubank, sem grandes benefícios, porém, sem anuidade, porém também com 6 adicionais grátis. E a Visa tem uma distância larga de benefícios contra a Mastercard Black, como também a Visa lançou a sala VIP agora em barulhos dia 18 de outubro, e também é um espaço exclusivo para clientes poderem passar mais rápido aí através do check-in, né, exclusivo da Visa. E o cartão da XP e da Rico vai permitir fazer isso de graça através do Dragon Pass, Visa Airport Company. Então, o que falta para o Nubank são benefícios ao cartão que agrada e agrega ao consumidor. Como, por exemplo, cartões adicionais que não tem no cartão Black do Nubank, e é muito importante ter, porque ninguém viaja sozinho, né? A maioria das famílias aí, os pais, viajam com a sua esposa, com seus filhos, e não teria como entrar de graça se eles não tivessem o cartão do Nubank. Então, você é obrigado, teoricamente, a ter o cartão Black do Nubank para poder usar a sala VIP da Mastercard Black, caso não tenha outros cartões, né? Programa de fidelidade, pontos, nós vimos aí que a presidente, a CEO aí do Nubank, a Cristina Junqueira, em um podcast, falou que eles não têm interesse em pontos, não. É cashback mesmo. Então, fica essa desvantagem para o cartão Black do Nubank também, tá? Mas, de antemão, houve uma melhora, ou eles reduziram aí, como os grandes bancos concorrentes, o banco original era 300 mil reais na época para poder isentar a noidade do cartão, agora é 50 mil reais o Black do original, e a Porto Seguro também, que era 500 mil reais para isentar a noidade dos cartões, agora é 100 mil reais isenta a noidade do Black e de 20 da Porto Seguro também, com grandes benefícios, né? Então, o Nubank entrou no páreo aí, porém, com uma desvantagem perante aos seus concorrentes de benefícios, né? Mas não deixa de ser importante para o cartão e para os clientes que usam o Mastercard Black Ultravioleta do Nubank. Tá aí pra vocês as novidades do Nubank aqui no nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Vamos para o seu abraço, então? André, é Snipe, um grande abraço! I Love Cal, um grande abraço! Maria José Galvão, um grande abraço! Karine de Oliveira, um grande abraço! Gabriel do Prado, um grande abraço para você também! Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo! Fique com Deus! Fique com Deus! Fique com Deus! USTRIWA! 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 USTRIWA!